É galera, não tá fácil, né? Ah, e deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, rapidinho, que mandaram aqui pra mim, já começou a sair o preço da Saara nas lojas, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, esse preço aqui é em São Paulo, tá? Pasmem, pasmem, mas esse preço aqui é em São Paulo, tá bom? Então, meu filho, é complicado, né? Eu falei que não ia chegar baratinho, né? Falei que não ia chegar baratinho, só que tem muita gente que falou, você nem sabe de nada, você nem sabe o preço, vem comigo aqui então, vamos ver o preço. Esse aqui, ó, foi o preço da Saara, que tá chegando em algumas lojas aqui do estado de São Paulo, tá, pessoal? Ó, delicinha, delicinha. Então, a gente já pode ver que a 300 ABS, que é standard, né? 300 ABS ali, R$33,690, valor final, tá dando um pouquinho mais ali de R$6.000,00 de ágio, tá? Saara 300 Rally, 2024 também, tá dando R$34,190, Ali também, R$6.000,00 e pouquinho de ágio, tá? Uns R$6.000,00, ali uns quebradinhos, R$6.200,00 de ágio, tá? E também temos agora a Sahara Adventure, por R$35.390,00, no valor final, aqui no estado de São Paulo, de novo, tá? Eu tô lembrando vocês aqui de novo, tá? Então, o que acontece agora, meus amigos, segura a carteira aí, segura a carteira, tá? O Marcelo tá certo, segura a carteira com força, meu amigo, porque esses preços aqui, tá? Esses preços aqui que vocês estão vendo, é onde tá a situação problemática do cenário de motos aqui no Brasil, né? A Honda poder ter maior fatia de mercado, maior fatia, ela joga o preço ali, dane-se, e o que acontece logo em seguida, a todas as... Todas não, né? Vemos muitas marcas tomando essa mesma medida provisória, segundo eles, né? Então, a gente já pode ver que a Sahara, no valor final, a Adventure já tá chegando a R$35.000,00, tá chegando um pouco mais caro ainda do que a Scrambler 400X da Triumph, que não é uma moto, né, que é pra todo mundo, né, a Triumph, mas a Sahara também já tá mostrando que não é uma moto pra todo mundo também. Olha o preço que tá a Sahara. Aí, Marcos, você tá falando que não vai vender, não, vai vender, vai vender, por causa da extensão geográfica da Honda no Brasil, e esse preço aí que vocês estão vendo, é só a ponta do iceberg e tal, lembrando que a moto tá em lançamento ainda, né? Então, esse preço pode sofrer uma alteração bem precoce por esses meses, agora até, eu não digo até o final do ano, sofra um aumento, tá? Porque vai começar a entregar no final do ano, então, muita coisa vai acontecer, eles não vão mexer, porque é R$6.000,00 de ágio, galera, R$6.000,00 de ágio, é brincadeira isso? A Honda vai ver isso aqui, porque olha isso aqui, a Honda, ela traz a moto a R$28.600,00, tá vendo as lojas colocando R$35.000,00 pra dar uma, R$35.000,00. Você acha mesmo que a Honda vai ver as lojas ganhando dinheiro e a Honda não vai aumentar? Ela vai aumentar, tá? Ela espera que o grosso vai engrossar, né? O grosso vai engrossar, é bom, né? Se já tá grosso, vai engrossar mais, aí não, ele tá lascado, mano, como é que foi? É só no nosso, né? É só no nosso. Mas, voltando ao que eu tava falando pra vocês, esse preço que vocês estão vendo aqui é reflexo de como funciona o mercado brasileiro, né? Em questão, assim, do ágio aqui no Brasil, né? Honda já foi moto pro povão, Honda já foi moto, Honda sim, moto zero, tá? Vemos também Titã, preços acebados, tem gente que não acredita. Vemos também Brosa, preços acebados, mas agora nós estamos vendo já o valor final da Saara nas lojas, que é esse daqui que vocês estão vendo, é um absurdo R$6.000,00 de ágio, né? R$6.000,00 de ágio, aí você tá de brincadeira, tá? Você tá de brincadeira. Aí tem uma galera, o Gilson Batista falou, a XRE usada agradece. Ô Gilson, eu vou te mostrar uma parada que as XRE também estão estourando no valor. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui já é a XRE, tá? Deixa eu colocar aqui. Essa aqui que vocês estão vendo já é a XRE, vocês estão vendo que tem alguns modelos aqui que estão 0km, tá? Mas vamos colocar aqui as usadas, só pra gente ver como que tá o valor, tá bom? E a gente já pode ver que os caras, mesmo a moto estando usada, já saiu da loja, né? Já teve todo um trâmite aí. Você vê que muitos pegaram a moto, né? Andaram 500km e já estão pedindo R$35.000,00 de uma moto usada. Olha essa aqui, R$36.000,00 de uma XRE. Você tá vendo que, como que eu falo pra você que o modo brasileiro é o próprio brasileiro, tá? Então os preços, eles enxergaram, falaram, cara, como a XRE agora saiu de linha, vamos aproveitar pra vender essas motos no preço que a gente quer, tá? E agora aqui, olha isso, tá certo? Olha isso aqui, R$35.900,00, XRE 22-23, 22-23 de novo, R$35.900,00 com R$3.129,00 KM, R$34.900,00 com R$500,00 KM 2023, tá? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, olha isso, Belo Horizonte. Cara, o que que esses caras aqui, esses donos de loja, tá pensando, cara? Olha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Betim, Minas Gerais. Lembrando, lembrando, que eles estão ganhando bem mais do que R$10.000,00 de ágio em cima dessa moto. Porque a XRE, ela tinha o valor de PPS de R$25.600,00 no site da Honda, tá? Só que agora não tem mais PPS pra você, né, se guiar. Não tem como, tem um PPS ali pra você tirar uma noção de quanto que a moto realmente vale. E os caras estão colocando R$10.000,00, mais de R$10.000,00 de ágio da XRE. Essa XRE que vocês estão vendo aqui, ó, que tá R$36.000,00, antes da XRE sair de linha, ela tava R$25.900,00, R$6.600,00, R$25.600,00 no site da Honda. Ou seja, estão ganhando R$10.400,00. Estão ganhando não, estão pedindo R$10.000,00, tá? Você entendeu? Aí, o que acontece? O Silvio falou uma parada aqui que é muito forte, ó. O espertão quer recuperar o que pagou no consórcio no modelo antigo. Meu amigo, esquece. Gente, deixa essas motos apodrecer lá. Não cai nesse conto do vigário. Não paga isso aqui. A tabela FIP da XRE tá R$28,50,00. Se você pega uma moto dessa por R$35,900,00, a hora que você for fazer um seguro, a hora que você for fazer um seguro, você vai se lascar. Ah, se acontecer na outra semana. Lembrando que essa moto é uma das mais roubadas no Brasil. XRE é uma das motos mais roubadas no Brasil. Se você paga esse ágio, chega na semana seguinte, acontece qualquer coisa. Mesmo que você tenha seguro. Acontece qualquer coisa. Se você é roubado ou dá um PT na moto, você só pega o valor da FIP. Então, não cai nessa. Entendeu? Não cai nessa. O cara quer ser espertalhão. Pensa que ele vai passar tudo o mundo pra trás. Ele vai conseguir uma hora ou outra. Ele vai conseguir vender essa moto. Isso é fato. Isso é fato. Ele vai conseguir vender. Tá bom? Mas, desde que não seja você que está me assistindo, não tem importância nenhuma. Mas, por isso que eu peço que você compartilhe vídeos do canal. A gente tem que focar em conscientização, cara. O mercado de motos aqui no Brasil está jogado às traças. Está jogado às traças. Principalmente quando o assunto é Honda. Precificação. Você está entendendo? E a galera que eu comento no meu vídeo fala assim, para de pegar no pé da Honda, cara, se eu só falar de Honda. Gente, como é que não fala disso aqui? Como é que não fala disso aqui? Fala pra mim. Tem como parar de falar disso aqui? Tem como concordar com isso aqui? Cara, se depender de mim, eu vou fazer vídeo praticamente toda semana falando dos preços das modas da Honda. O nosso recado tem que chegar nos quatro cantos do Brasil, cara. Tem que chegar. Até nas regiões mais remotas aí, onde a Honda impera, né? Que os caras falam o que quer. Isso aqui não existe, gente. Isso daqui não existe. Os caras pediam tudo isso. 3.145 de km. A moto é bonita? A moto é linda. Eu acho a XR linda. Linda demais. Entendeu? Pra mim é mais bonita ainda que a Saara. Mas nunca que vale 35 mil. Nem a Saara vale 35 mil, muito menos a XRE. Você entendeu? Não vale. Então por isso que eu falo pra vocês. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque o preço vai disparar. O preço já disparou, né? Já disparou. 35k dá pra pegar uma VS Zero ou uma Tauro 2021. Viu? Exatamente. Os caras vão falar assim. Não, meu. Eu quero ver se é manter. A galera pensa que vai ser barato manter uma Saara. Cara, o colega meu caiu com uma BIS. Uma BIS 2017. Ralou toda a lateral ali da carenagem frontal da BIS. Os caras cobraram o kit inteiro dele 7 mil conto. Honda Brasil. Honda. Loja da Honda aqui na minha cidade. Eu já falei pra vocês aqui. Você acha mesmo que se você cair com uma Saara, quanto que não vai ser, gente? Pelo amor de Deus. Os caras não pensam, cara. Os caras não pensam. O mercado de carro tá pior. 80k, um simples carro, 1.0. O mercado de carro tá pior, mas teve um começo, Alexandre. Teve um começo. Teve um começo e nada... E, tipo assim, deixaram perder a mão. Então, eu dei uma leve pesquisada sobre o mercado de motos pra saber como que é a conscientização. Não tem. Raro o canal que fala de conscientização no nicho de moto. Raro. É raro o canal. Mas não tem. E olha lá onde que chegou. Era só o povo não comprar, cara. Pra vocês terem uma ideia, o nicho, o mercado de carros, ele é quase 4, 3 ou 4 vezes maior o nicho, né? O nicho de carro no YouTube. Ele é 3 ou 4 vezes maior. Chega até 5 vezes maior que o nicho de moto. Qualquer canal no YouTube que você posta falando qualquer coisa de carro. Perdão. Falando qualquer coisa de carro. Qualquer coisa. Você vai ver as views? Os caras postaram o vídeo faz 10 horas. Você vai ver o canal dos caras? Os caras já estão com 25, 40 mil views. E é canalzinho pequeno. E é canalzinho pequeno. E é canalzinho pequeno.